Olá meninas e meninos, sejam todos bem-vindos ao meu canal, meu nome é Erika e desde já quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui comigo. Caso você esteja chegando agora aqui nesse vídeo e ainda não é inscrito no meu canal, peço por favor, você estará me ajudando muito. Então, na frente do meu nome está escrito inscrever-se, cliquem nele e na frente tem um sininho de notificações. Clicando nele, aparecem três opções, cliquem no modo todas. Você faz isso apenas uma única vez e para garantir que toda vez que tiver vídeo novo, o YouTube recomende para você em primeira mão, deixe o like que é muito importante. Se você fizer isso, além de receber as notificações dos vídeos em tempo real, o YouTube também estará mandando meu vídeo aí para muito mais pessoas e eu agradeço muito cada um de vocês. Se puderem deixar um comentário aqui abaixo ou compartilhar os conteúdos aqui do canal, agradeço muito. Temos aí em torno, no momento, de 550 vídeos e temos vídeos aqui diariamente. Aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, eu vou deixar a videoaula, ela foi gravada na versão destro e canhoto. Então, se essa daqui não é a versão que você deseja, clique aqui em cima que ele irá para a versão que você deseja. E vou deixar também a videoaula desse tapete maravilhoso aqui, que não é criação minha. Então, vou deixar o nome da artesã responsável por essa peça maravilhosa. E também os contatos da fábrica de barbantes Crochética. Todos os meses, a fábrica de barbantes Crochética está com uma promoção diferente da outra. Então, aí abaixo tem os três números de WhatsApp, contatos diretamente da fábrica. Não precisa ter CNPJ para comprar, os barbantes são entregues por todo o Brasil. São super macios, recomendo. Convido vocês a conhecerem os meus trabalhos aqui no YouTube. Faz mais de um ano e meio que eu trabalho com essa marca. E lá no Instagram tem diversas fotos utilizando aqui essa marca maravilhosa. E aproveitando aqui para vocês conhecerem um pouco mais os produtos da Crochética, eu fiz a videoaula utilizando também essa mescla caramelo que está lindíssima. Os barbantes da Crochética não são finos, não enroscam na agulha. Então, não dá dor no braço, não cansa a gente, porque eles deslizam facilmente. Utilizei aqui também para a videoaula esse rosa médio maravilhoso. E no centro do tapete eu utilizei o cru. Aqui, gente, eu utilizei a agulha 3,5 e todos os barbantes número 6. Esse daqui é o tapete Edna, execução de videoaula da Domingas Crochete. Então, caso você ainda não conheça esse tapete maravilhoso, eu vou deixar a videoaula aí, vocês cliquem, assistam ele. E ele foi gravado, gente, com esse bico aqui. Então, eu vendo muito esse modelinho. Esse modelo é sucesso. E eu quis tirar aqui, né, esse picôzinho para os dias que eu tenho um pouco de preguiça de fazer o picô. E fazer esse bico baseado, sim, no tapete Edna, porém um pouquinho diferente. Vou deixar também o meu anúncio da loja da Shopee, onde tem diversas cores desse mesmo tapetinho, caso você tenha interesse em comprar. Vai ficar aqui o link para comprar. Então, vocês entrem lá e dão uma olhadinha aí nos trabalhos que eu tenho lá, precinhos super acessíveis. Caso vocês tenham interesse em alguma cor que não está lá, é só me chamar pelo chat da Shopee. E a videoaula de hoje, gente, olha só que lindo. Então, eu fiz aqui esse bico, praticamente como a Domingas fez. Eu só mudei mesmo essa última carreirinha aqui, para não fazer os picôs. E aqui, eu transei aqui, fiz esse ponto cruzado aqui, que é ponto alto triplo. Então, a videoaula está bem explicadinha. Vou utilizar bastante ele, tanto em trabalhos redondos, como em trabalhos ovais. Eu espero de coração que vocês gostem. E esse aqui é o nosso bico de acabamento, hashtag 5. Lembrando, gente, que lá embaixo de todos os contatos, estão o meu Instagram de trabalho, a minha página no Facebook, minha loja na Shopee, e minha loja no Elo 7. Eu espero de coração que vocês gostem. Agora sim, bora lá acompanhar a execução desse bico. Iniciando aqui o nosso bico, então, nós vamos pegar o nosso tapete oval, ou redondo, tá? E vamos começar após fazer a carreira de pontos altos fechados. O interessante nesse bico, você pode trabalhar, sim, com apenas uma cor, mas é que essa carreira aqui que eu vou fazer agora, será a que vai finalizar aí o nosso bico. Então, vamos pegar em qualquer parte do nosso trabalho, e puxar o fio lá atrás. Aqui, cada um inicia de um jeito. Uns dão nozinho, outros fazem o próprio nozinho na agulha. Então, pode fazer aí como você já está acostumado. Então, aqui, gente, busco o meu fio lá atrás, faço um ponto baixo, e aqui eu subo mais uma, duas correntinhas, que é a altura de um ponto alto. Laço o meu fio, venho aqui no próximo ponto, e faço um ponto alto. Já vou trabalhando aqui, em cima desse daqui, vou fazer outro ponto alto, mais um ponto alto, e temos aqui o nosso quinto ponto alto. Então, fiz aqui um grupinho com cinco pontos altos, faço duas correntinhas, e aqui eu vou pular dois pontos de base. Então, pulo um, dois, no próximo faço novamente um grupinho com cinco pontos altos. Aqui, se você achar que precisa ir pular apenas um ponto ou dois, mas o ideal seria duas correntinhas pulando intervalo de dois pontos altos. Olha só. Não precisa ter contagem de pontos, tá? Então, se caso lá no final da carreira não der certo, então, não precisa perguntar aí, Érica, múltiplos de quanto? Não tem importância, porque de repente você está fazendo aí um tapete redondo, de diferentes tamanhos, ou um tapete oval, ou uma passadeira. Então, cada um aí tem o seu modo de trabalhar, e o seu tamanho também, e quantidade de pontos. Aí, lá no final do bico, a gente, se precisar, a gente faz uma adaptação. Tô fazendo aqui junto com vocês, porque lá na curva vai mudar um pouquinho, tá? Então, continua aqui. Duas correntinhas, pulo um, dois, e faço novamente grupinhos com cinco pontos altos. Lembrando, gente, que a videoaula desse tapete aqui está no primeiro comentário fixado, e na descrição do vídeo, tá? Estou utilizando aqui o tapete Edna, e esse bico foi inspirado totalmente nele. Tô chegando já aqui na minha curva. E aqui no início dela, eu ainda faço duas correntinhas e grupinhos de dois pontos altos. É, cinco pontos altos, perdão. Pronto. Já estou aqui no início da minha curva. Então, aqui, gente, eu faço ainda duas correntinhas, tá? Venho aqui agora e pulo apenas um ponto de base. e faço cinco pontos altos. Não precisa ter, assim, uma regra, um lugar certinho de iniciar a curva. Alguns vão começar um pouco mais pra lá, outros mais pra cá, tá? Fica a critério de cada um. Se você estiver trabalhando aí em um tapete redondo, possa ser que você pule aí um intervalinho, um ponto, ou mais três intervalinhos, vamos supor, faz mais uns três grupinhos pulando dois pontos. Então, vai fazendo a sua peça, principalmente redonda, colocando numa superfície lisa, principalmente, né, de preferência que seja uma mesa, e aí você vai adaptando ao seu ponto. De repente, no tapete redondo, você pule o tapete inteiro, como nessa parte oval aqui, fazendo duas correntinhas e pulando apenas um ponto, ou, de repente, tenha lugares ali que você vai precisar pular dois pontos, tá? Logo, logo, eu vou fazer aqui vlogs de tapete redondo, e assim que eu fizer, eu já faço o vlog mostrando certinho a produção, e aí eu deixo aqui abaixo o link pra quem tiver dúvida. Olha, gente, então, eu vou fazer aqui, fiz a minha parte reta, pulando dois pontos de base, a parte oval será com duas correntinhas também, mas pulando apenas um ponto de base, vou fazer aqui a parte oval inteira, quando chegar no final dela, eu vou fazer novamente pulando dois pontos de base, e aqui pulando um, e quando chegar aqui, a gente vai ver se deu certo a minha contagem de pontos ou não, se não deu certo, eu vou fazer a adaptação aqui junto com vocês. Cheguei aqui ao final, gente, deu certinho aqui, ficaria intervalo de uma correntinha. Érica, e se tivesse sobrado mais pontos ou faltado, o que eu faria? Aqui, gente, vocês poderiam ter colocado, eu vou fazer aqui só esse pedacinho pra quem tem dúvida, tá? Se, vamos supor, tivesse faltando, sobrando, o que vocês poderiam fazer? Se estivesse faltando pontos aqui, vocês poderiam fazer dois pontos altos juntos, porque depois não ia dar diferença na peça, tá? Então, vocês poderiam fazer grupinhos assim e espalhar, por exemplo, um aqui, outro lá no meio, então, não ia dar diferença. E se estivesse sobrando pontos, uma outra alternativa seria essa daqui, ó. Vocês colocariam, matariam um ponto, vamos dizer assim. Vocês fariam aqui em qualquer lugar, introduziria a agulha, puxaria o fio, introduzaria aqui no próximo e aqui puxaria dois fios, ficando com três na agulha, e aqui tiraria tudo de uma vez, e aqui no próximo da frente faria um ponto alto. Então, a gente esconderia esse ponto extra aqui no meio da carreirinha. Então, o que que a gente teria aqui, ó? Embaixo, nós teríamos um, dois, três, quatro, cinco, seis, porém, em cima nós teríamos um, dois, três, quatro, cinco. Então, na hora de trabalhar, aqui embaixo, sim, foi escondido um ponto que estava mais, mas em cima permaneceriam os seis, os cinco, aliás, tá? Então, vocês poderiam fazer, eu faço muito disso daqui e acaba nem aparecendo em diferentes bicos. Então, a gente faz aqui ele juntinho, tá? Tem alguma dúvida aí, volta o vídeo que eu faço novamente. Então, aqui, como o meu deu certinho, eu vou fechar agora aqui com grupinhos de cinco pontos altos. Cheguei aqui, então, fiz duas correntinhas, venho aqui na primeira, segunda, na terceira correntinha, onde nós iniciamos, puxo o meu fio lá atrás, e aí a gente já pode cortar aqui esse fio. Vou pegar aqui, passar a linha que eu cortei aqui dentro e puxar. Agora, eu vou pegar o fio, gente, que nós trabalhamos, deixa eu pegar aqui, a carreira de pontos altos fechados, tá? Em qualquer lugar. Então, vou buscar aqui, vou amarrar novamente aqui dentro, e vou trabalhar aqui um leque. faço aqui, então, um ponto baixo, subo duas correntinhas, venho aqui novamente e faço dois pontos altos. Ficamos aqui com três pontos altos, faço duas correntinhas e mais três pontos altos dentro desse intervalo. Ficando assim, assim, faço aqui uma correntinha de espaço, venho aqui no próximo espacinho e faço novamente três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. ficando assim. Uma correntinha, venho no próximo intervalinho e repito o meu leque. Aqui, gente, essa carreira não tem mudança, se estiver repuxando aí pra você, coloca na mesa, vê certinho, se estiver repuxando, faça duas correntinhas, se estiver muito largo, sobrando, não faça nenhuma, mas eu creio que uma correntinha vai dar certo aí no seu ponto. Essa aqui vocês vão fazer tanto na parte reta como na parte oval, vou fazer a minha aqui e volto já com vocês. Cheguei aqui ao final da minha volta e notem que ficou certinho, ela não ficou nem sobrando e nem faltando. Agora, eu fiz aqui uma correntinha, venho aqui na altura da terceira correntinha e feço com um ponto baixíssimo. Venho aqui em cima do segundo ponto, faço um ponto baixíssimo, no terceiro ponto, caminho novamente com um ponto baixíssimo. Aqui dentro, outro ponto baixíssimo, então, nós caminhamos aqui em cima, né, sobre esses três pontos e vamos fazer novamente três correntinhas altura de um ponto alto e mais dois pontos altos aqui dentro. Duas correntinhas de intervalo e mais três pontos altos. Essa carreira será igualzinha à carreira anterior sem mudar nada, então, são leques de três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos, uma correntinha de intervalo e novamente leque dentro de leque, tanto na parte reta como na parte oval. Eu vou fazer aqui toda minha volta e volto aqui com vocês para nós fazermos a carreira final. Cheguei aqui ao final da minha volta, fiz uma correntinha e fechei com ponto baixíssimo e já cortei o meu fio. Notem, gente, que ele ficou certinho, nem sobrando e nem faltando pontos. Agora, eu já amarrei a minha linha aqui. Aqui, nós vamos encerrar o tapete já para adiantar. Então, vocês podem vir aqui em qualquer lugar do nosso bico. Eu vim aqui no primeiro ponto, dei um nozinho, busco a linha lá atrás e aqui, gente, nós vamos fazer um ponto baixo mais uma correntinha que é a altura de um ponto baixo. Nesses três aqui, nós vamos ter um ponto baixo em cima de cada ponto alto. ficando assim. Dentro do nosso leque, vocês já vão trabalhando aqui, em cima dessa linha que nós iniciamos, vocês vão fazer aqui três pontos baixos. Então, nesse intervalo de duas correntinhas, nós vamos ficar com três pontos baixos. Aqui, novamente, um ponto baixo para cada ponto alto. alto. Ficando assim. Agora, nós vamos fazer pontos triplos, tá? Ponto alto triplo. Laço uma, duas, três, nem muito largo e nem muito apertado, tá? Na agulha. E agora, nós vamos vir aqui, onde nós fizemos esses cinco, nós vamos vir aqui nesse primeiro, introduzir a agulha aqui, passando por trás dele, e buscando uma linha lá atrás. Ficando assim, agora, com cinco alcinhas na agulha. Vou pegar a linha novamente, o nosso barbante, passar dentro de duas, laçar ele novamente, passar dentro de mais duas, ficando com três aqui na agulha, laçar novamente e passar dentro dos três. Então, gente, nós ficamos assim, tá? Agora, aqui, nós vamos fazer, vou fazer aqui, um ponto baixíssimo aqui, nesse intervalo dessa correntinha aqui no meio, e vou laçar novamente três vezes. Uma, duas, três. Vou vir aqui agora, nesse primeiro aqui, fazer tipo um ponto cruzado. Então, vou pegar aqui de fora pra dentro e vou buscar aqui o meu fio novamente. Novamente, igual do outro lado, laço meu fio, passo dentro de duas, laço o fio novamente, passo dentro de mais duas, ficando com três, laço novamente, puxo todas. Então, gente, ficou assim. Venho aqui nesse primeiro ponto alto e faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo e no próximo, um ponto baixo. Venho aqui nesse intervalo de duas correntinhas e aqui dentro eu faço três pontos baixos. Aqui dentro novamente mais um ponto baixo pra cada ponto de base e vamos fazer aquela parte novamente pra quem ficou com dúvida ou qualquer coisa, tá bem explicadinho, voltem no vídeo aí, presta atenção, porque esse bico aqui é bem lindinho, super fácil. Até prefiro assim, às vezes quando a gente tá enjoado de fazer aquele picôzinho, fica lindo também, bem charmoso. Então, venho aqui, laço uma, duas, três vezes, venho aqui nesse primeiro, introduzo a agulha aqui, busco o meu fio, ficando com cinco, não esqueçam, laço o fio, passo dentro de duas, laço novamente, passo dentro de mais duas, laço novamente, passo dentro desses três. Aqui, onde tá aquela correntinha que a gente fez, eu faço um ponto baixíssimo, ficando assim. Agora, eu vou laçar novamente três vezes, uma, duas, três. Venho aqui nesse primeiro ponto, de fora pra dentro, introduzo a agulha, busco meu fio, ficando com cinco, busco, laço a agulha, passo dentro de duas, laço novamente, passo dentro de mais duas, laço novamente, passo dentro das outras três, ficando assim. Venho aqui novamente, ponto baixo em cima de ponto alto. Pra quem não é acostumado fazer esse tipo de ponto, pode estranhar um pouquinho, gente, mas é só pegar o jeito, é só os primeiros pontinhos, que parece que é ruim, mas depois fica lindo, pega o jeito e faz bem rapidinho. Então, eu vou continuar aqui toda a minha volta, se o seu ponto de repente for muito apertadinho, dá quatro voltas na agulha, se for muito largo, o seu ponto muito grandão, você achar que consegue com ponto alto duplo, dando apenas duas laçadinhas na agulha, pode ser também. Olha só que lindo. Então, eu vou finalizar aqui toda a minha volta desse mesmo modo e já volto aqui com vocês pra encerrarmos o nosso vídeo. Dei toda a volta aqui no meu tapete e cheguei no final. Então, eu venho aqui, laço uma, duas, três vezes, venho nesse primeiro ponto, passo dentro de duas, laço, passo dentro de mais duas, das outras três, venho aqui nessa correntinha, faço um ponto baixíssimo, uma, duas, três, venho aqui nesse primeiro aqui do outro lado, novamente, passo dentro de duas, laço, passo dentro de mais duas e passo dentro dos outros três. Notem, gente, como que a gente já vai fazendo aí bem mais rapidinho. Então, aqui nós vamos vir aqui no pezinho desse primeiro ponto baixo aqui dessa correntinha, busco o meu fio lá atrás e faço aqui um ponto baixíssimo, que eu vou cortar já o meu fio, tá? Já vou cortar pego aqui essa pontinha, passo aqui dentro e puxo. Agora, é só arrematar e, gente, olha que lindíssimo que ele ficou. Aqui está a pontinha que nós cortamos, depois é só arrematar lá pra trás e olha, gente, que lindo que ele ficou. Aqui vocês dão uma puxadinha pra eles ficarem mais pontudinhos, mas ele ficou aqui muito lindo mesmo. Então, vocês gostaram aí do vídeo de hoje? Lembrando que a videoaula do tapete Edna tá aqui abaixo, tanto na descrição do vídeo do vídeo como no primeiro comentário fixado e os barbantes da crochética pra quem quer adquirir essas lindezas aqui, barbantes super macios e lá, tem mesclas aí maravilhosas pra dar detalhes aí ao seu crochê. Então, espero de coração que vocês tenham gostado, fiquem todos com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!